Isto é um jogo, eu sei que as pessoas às vezes não gostam que eu diga a verdade, mas isto é um jogo de futebol. E custa muito, quando eu abro as notícias em Portugal e vejo imagens sobre o futebol brasileiro, tristes. E nós, porque eu estou aqui e também sou responsável, comportamento gera comportamento. Se nós queremos mudar a cultura desportiva do Brasil, eu tenho que melhorar, a imprensa tem que melhorar, a cultura e a mentalidade dos clubes tem que melhorar, a mentalidade dos dirigentes tem que melhorar, a mentalidade dos jogadores tem que melhorar, porque, vou voltar a repetir, comportamento gera comportamento. E eu vi imagens que não me revejo e quando me perguntam se é neste futebol que eu quero continuar, se é neste futebol que eu quero, eu fico envergonhado. Quando pessoas de Portugal me ligam a perguntar-se, não, o futebol brasileiro tem muita qualidade, tem jogadores de muita qualidade, e isso prova-se pela quantidade de jogadores que estão espalhados pelo mundo e, sobretudo, nas cinco maiores ligas, contando com a portuguesa também, seis. E, portanto, há muita qualidade aqui. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que perceber, que é o seguinte. O Brasil é o país de futebol ou o Brasil é os jogadores de futebol? O Brasil é o país de futebol ou o Brasil é onde tem os jogadores de futebol? É uma reflexão que todos nós temos que fazer e passa por a cultura desportiva. Passa por mim, em primeiro, porque as críticas que eu faço são sempre construtivas, é para nós todos melhorarmos, e se queremos melhorar a cultura do futebol português, temos que melhorar os nossos comportamentos. E eu sou o primeiro. A imprensa tem que perceber que tipo de programas quer passar. Se eu semeio o ódio e a violência, estou à espera do outro lado do quê? Do colher amor e carinho e respeito pelo adversário? Não, se eu quiser ter respeito pelo adversário, tenho que o respeitar. Tenho que saber ganhar e tenho que saber perder. Coisa que eu aprendi aqui. As pessoas, ah, está mais calmo? Não, eu gosto de aprender, gosto de olhar para os meus erros, gosto de evoluir, gosto de inovar, gosto de criar, mesmo que às vezes me caia um pau na cabeça. Mas isto é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Os agentes do futebol, e são vários, treinadores, jogadores, dirigentes, árbitros, comunicação social, têm uma responsabilidade muito, muito grande para passar que mensagem eu quero passar do futebol brasileiro. Que mensagem eu quero passar? A cultura desportiva que eu quero passar. Porque uma coisa eu vos garanto, este, sem dúvida nenhuma, é o país dos jogadores de futebol. Isso eu digo-lhe para a certeza dos estudos e pela certeza dos meus olhos. Ele caga na cabeça da federação, da CBF, e todo mundo babarou para ele, ele é competente e é, ô, aqui tem uma cultura, tem o futebol. Sabe o que está acontecendo, Felipe? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Eu tenho visto jogos. Ué, se ele pode fazer isso, o senhor Deus, Abel, os outros estão fazendo também. O Felipão já fazia, o Luxemburgo. Mas o Felipão fazia mesmo. O próprio mano que o senhor defendeu, entre o saco da arbitragem. Com uma certa parcimônia. Ele não acha. Acho. Pô, tem um vídeo dele no Inter, lá que ele vira para o cara e se abençoe. Não, 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 não. Mas igual ele, não. Você vai me desculpar. Ele empurra jogador adversário. Ele, ele, esse cara pensa que ele é o quê aqui? E os presidentes do clube estão quietos. Ninguém reage. Ele apita jogo. Fala mal da federação. Se você não gosta daqui, como que é a coisa aqui, vai embora. Vai treinar lá o Almeria, sei lá quem ele queira, porra. Dá uma vergonha e ataca a imprensa, agride, ofende nas coletivas. É desrespeitoso com os jornalistas, rapaz. Ofende. Ninguém fala nada. Está tudo bem. Ah, eu acho ele o máximo. O máximo de quê, cara pálida? Você vê que, meu, o que ele fez com um jogador, com o Caleri. Ninguém fala nada. Está aí. Então nós estamos, assim, sem lei, sem ordem, sem organização. Cada um faz o que quer. Jornalistas seguindo o que a torcida fala. E estamos aí, uma série de amadores cuidando de futebol. Está aí. Sobe-se quem puder. Bom, depois dessas falas dele cercadas aí, a gente pode falar, né? De coisas erradas. Bom, o Palmeiras emitiu uma nota e o Corinthians também. Vou colocar pra vocês aí na voz do pilhado, né? Dessas notas. Se liga só como ele tomou um esporro das duas instituições. A nota oficial do Palmeiras sobre a declaração do Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, contra o Abel Ferreira. A nota oficial do Palmeiras diz o seguinte. É lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo endereçadas ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras, desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro, valorizando as nossas virtudes e propondo as melhorias indispensáveis para crescermos. Não satisfeito, escreveu um best-seller, um livro, né? Um dos mais vendidos, que por meio dos royalties gerados já beneficiou centenas de jovens atendidos por entidades assistenciais, demonstrando, assim, gratidão ao povo brasileiro e respeito pelo país, que tão bem acolheu sua família. Dessa maneira, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como com o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade. Pelo contrário, servem somente para potencializar a intolerância que todos juntos precisamos combater com a máxima urgência. do Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, que atacou aí o Abel Ferreira. E o Corinthians diz que repudia veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians.